Olá, tudo bem com vocês? O Plural começa com uma receita fácil e muito gostosa. Você vai aprender a fazer brownie com sorvete. O Lucas Rousa é quem vai ensinar pra gente. Oi, gente! Estamos aqui na casa do Lucas, que vai nos ensinar uma receita fácil, fácil. Semana passada a gente mostrou a oficina dos cupcakes e hoje é ele, o Lucas, que vai nos ensinar esse famoso bolo adorado por todo mundo aí, o brownie. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Cris. Mostra pra gente os ingredientes pra esse bolo. Para fazer o brownie você vai precisar de 6 colheres de sopa bem cheias de margarina sem sal 1 xícara de chá de achocolatado 1 xícara de chá e 1 quarto de farinha de trigo 2 xícaras de chá de açúcar 4 ovos 1 pitada de sal 1 colher de chá de essência de baunilha 1 barra de chocolate meio amargo picado em cubinhos e 1 xícara de chá de nozes picadas Vamos pra preparação? Então vamos lá, Cris. Primeiro a gente vai bater os ovos e o açúcar Lucas, já batemos os ovos e o açúcar, e agora? Agora é só colocar os outros ingredientes bem rapidinho e bem fácil. Vai! Vamos lá, Cris. Os ingredientes foram todos misturados E agora? Agora é só colocar na forma e assar. A forma, ela tem que ter alguma coisa em particular? Então, se tiver em casa, coloca papel manteiga. Se não tiver, só untar com margarina mesmo, que dá na mesma. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Depois de 40 minutos no forno, está pronto o nosso brownie. Lucas, tem algum segredo para saber o ponto certo dele? O primeiro, o Cris, é ver se formou essa crosta em cima. O segundo é um segredo de qualquer bolo. Pegar um palitinho, espetar. Se não sair nada nele, é porque está pronto. Vamos provar? Vamos. Deve estar uma delícia. E para acompanhar, vocês podem servir com sorvete de creme. Vamos provar, Lucas? Muito, muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima receita. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.